Música Vai caixinha aventurosa, vai ver quem eu quero bem Diga que eu fiquei chorando, por não poder ir também Diga que tudo mudou, só não mudou minha dor Sinto desfeita no peito, a saudade do primeiro amor Sinto desfeita no peito, a saudade do primeiro amor Música Vai caixinha aventurosa, por esse mundo sem fim Vai dizer ao meu amor, que nunca esqueça de mim Diga que não sei sorrir, que vivo sempre a sofrer Se não voltares pra mim, não poderei mais viver Se não voltares pra mim, não poderei mais viver Música 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 Música